Nós abrimos o DC Notícias com um alerta aos eleitores que deixaram de votar na última eleição. Vocês precisam regularizar a situação na justiça. Os eleitores que não votaram nas últimas eleições e que não justificaram, não fizeram nem a votação e nem justificaram, eles têm multa. O prazo para a justificativa já esgotou, então eles devem de comparecer aqui no Fórum Eleitoral para a gente imprimir o boleto da multa, ele paga no Banco do Brasil e volta para dar baixa. Nós temos mais de 3.800 eleitores em Foz do Iguaçu, 235 em Santa Terezinha. Então, essas pessoas que estão nessa situação de não terem votado e que têm multa, precisam comparecer para regularizar. Agora, pessoas que vão fazer o título pela primeira vez ou que vieram morar em Foz do Iguaçu, a gente pede que venham a partir de maio, porque aí nós vamos começar a fazer o recadastramento biométrico. Vamos precisar chamar todo o eleitorado. Então, para outras situações que não seja pagamento de multa, deixem para vir após o mês de maio.